Vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente. A gente já começa falando de acidentes de trânsito, acidentes registrados aí na BR-158, aqui em Três Lagos, neste feriadão prolongado. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma entrevista ao vivo com o inspetor da PRF, que vai fazer um balanço desses acidentes registrados em Três Lagos. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, a todos que nos acompanham nesta quarta-feira, com cara de segunda-feira pra muitos. Ana, infelizmente tivemos aí um acidente grave na BR-158, já na cabeceira da ponte sobre o rio Sucuriú, aonde três carros acabaram se envolvendo nesse acidente, entre eles uma picape e dois carros de passeio. Um deles acabou capotando após esta colisão entre esses veículos. A forma com que o acidente aconteceu não foi divulgado. O que sabemos é que duas pessoas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e levadas para o Hospital Auxiliadora com ferimentos sérios, não graves, mas sérios. Essas pessoas não corriam risco de morte. E a Polícia Rodoviária Federal foi chamada para poder fazer ali o isolamento da rodovia, enquanto o resgate das vítimas eram feitos pelo corpo de bombeiros e também pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e, é claro, depois fazer a elaboração do acidente para o registro do boletim de ocorrência. O acidente chamou a atenção de quem passava pelo local já na porta de entrada do final de semana para aqueles que iriam para os ranjos curtir o feriadão prolongado e, é claro, ficou o alerta para aqueles que passavam com aquela cena aonde a maioria viu aqueles carros ali todos danificados e um, inclusive, ali com o teto danificado após o capotamento e parar novamente com as rodas para baixo, com o teto para cima e chamou a atenção por conta da cinemática. Felizmente, não tivemos óbito nesse acidente, mas ficou aí o alerta para aqueles que pegaram o feriadão e aqueles que vão curtir o ano novo nas beiras dos randos, já tem que ficar esperto, porque esse ano as rodovias federais tiveram aumento nos números de acidentes graves e também no número de ocorrências registrados pela PRF.